Olá, bom dia. Logo mais às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff anuncia medidas de fortalecimento para a formação profissional e técnica no âmbito do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, também deve participar dessa cerimônia que está sendo preparada aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Também devem ser renovadas parcerias com o Sistema S para ampliar as vagas no Pronatec. Às três da tarde, a presidenta participa da reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e às cinco da tarde recebe também aqui no Palácio do Planalto a deputada federal Mara Gabrilli. Bom, e ainda nesta quarta-feira, a Secretaria de Aviação da Presidência da República entrega a segunda edição do prêmio Aeroportos Mais Brasil. Nessa edição, aquelas companhias aéreas que se destacaram por fazer um check-in mais eficiente e também uma restituição de bagagem mais rápida, também vão ser premiadas. Essa cerimônia de premiação vai acontecer no auditório da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, aqui em Brasília, às dez e meia da manhã. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.